Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao canal das rodas do Assalto Alto. Para quem é a primeira vez que está aqui e ainda não é inscrito, mas para você se inscrever, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, você já estará inscrito, com isso você receberá as notificações sempre que tiver vídeo no canal, vai ficar por dentro de tudo. Não esqueçam também de dar o joinha de vocês aqui embaixo se vocês gostarem do vídeo, de compartilhar nas redes sociais para me ajudar a fazer o canal crescer, tá bom? Bom, vamos lá ao nosso tema de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisinhas mais sérias, algumas coisas que vêm acontecendo no nosso dia-a-dia, que vêm acontecendo na nossa sociedade, que eu acho importante a gente parar para refletir um pouquinho sobre isso. Eu peço para que vocês assistam o vídeo até o final, seja você criança, adolescente, adulto, idoso, são questões que eu acho importante todo mundo parar para pensar e que eu espero que ajude a esclarecer algumas coisas para vocês, tá? Vamos lá. Para começar eu quero contar para vocês um fato que aconteceu aqui há um mês mais ou menos, que foi o seguinte, eu estava chegando sozinha em um shopping aqui próximo à minha casa e como é o local que eu vou sempre, quando eu chego os vigilantes já me conhecem, conhecem o meu carro, eles já vão até lá para me ajudar ou então para conversar, enfim. Quando eu cheguei e parei na vaga, veio um carro e parou na vaga ao lado, que era uma vaga destinada a idosos. O vigilante falou assim, ah, peraí um pouquinho que eu vou ver se realmente tem algum idoso nessa vaga, se não tiver, eu vou pedir para ele tirar o carro. Decidiu, era um dia de semana, o shopping estava bem vazio, tinha diversas vagas, o cara chegou e parou lá. Desceu todo mundo do carro, não tinha nenhum idoso. Aí o vigilante foi e pediu para ele tirar o carro. O cara ficou assim, super revoltado, começou a falar umas coisas, disse que não ia tirar o carro dali, que era para chamar a fiscalização se quisesse, que ele não ia tirar o carro dali. Eu ainda estava dentro do carro, peguei e fui falar com ele, falei, olha, essa vaga é para idoso, tem diversas outras vagas aqui para você parar. Se o idoso chegar e não tiver vaga aqui, ele pode até ir embora, então por favor, tira o carro daí, coloque em outro lugar. O cara ficou possesso, começou a xingar, que não ia tirar, que não ia tirar, que se a gente quiser chamar a fiscalização, a gente que chamasse, que se a gente chamasse, a gente ia ver o que ia acontecer, tipo, se não for um de ameaça. Eu falei, bom, já que você está ameaçando gente, eu não vou chamar a fiscalização não, eu vou chamar a polícia. Aí as outras pessoas que estavam com ele começaram a falar que ele não estava ameaçando, começaram a me questionar por que eu estava parada ali naquela vaga para deficiente, enfim, aí peguei e fui, falei para a cadeirante, enfim. Aí o cara, depois de muita briga e tal, de falar até, de vir todos os vigilantes e tal, pegou e tirou o carro, saiu cantando pneu, xingando todo mundo. Não satisfeito com isso, ele foi até a gerência do shopping reclamar do vigilante, dizer que o vigilante tinha sido super grosso com ele, uma coisa que não é verdade, enfim. Por que que eu estou contando isso para vocês, gente? Todo mundo erra, quem nunca parou em um local proibido, quem nunca parou em uma vaga que não poderia parar, enfim, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Mas eu acho que não custa nada, quando acontecer um fato assim, a gente ser pelo menos humilde e aceitar que a gente está errado. E falar, não, tudo bem, eu parei aqui, não deveria ter parado, eu vou tirar o carro, eu vou parar ali do lado, que é uma vaga que eu posso usar. Por que? Eu já fiz um post num blog há um tempinho atrás, vou deixar linkado aqui para vocês verem, falando o porquê das vagas, o porquê existem as vagas destinadas a idosos, a deficientes físicos. As vagas não estão ali por acaso, normalmente essas vagas estão localizadas próximo às rampas de acesso, próximo ao elevador. Por que? Porque essas pessoas têm dificuldade de locomoção. Então, para você que não é um idoso, não é gestante, para você que não tem nenhum tipo de deficiência física, se você para de um lado da rua, você precisa atravessar a rua para ir até o local que você vai. Isso é a coisa mais simples do mundo para você fazer. Para alguém que tem algum problema de locomoção, alguma redução locomotora, enfim, qualquer coisa, isso já se torna um problema enorme, enorme. Eu já cansei de chegar nos lugares, não ter vaga para parar, eu ir embora, não fazer o que eu tinha para fazer. Porque às vezes se torna viável, às vezes tem meio fio, não tem rampa, às vezes é um local que passa muito carro e fica muito perigoso, enfim, gente, diversas coisas. Todo mundo sabe que as vagas para deficientes e para idosos são totalmente reduzidas, são pouquíssimas vagas. Existem, sei lá, dez vezes mais vagas para pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade motora. Então, gente, não custa nada você parar em outra vaga, tá? E assim, vamos nos colocar no lugar dos outros. Vamos nos colocar no lugar dos outros. A gente não sabe o dia de amanhã. Vou contar uma coisa para vocês também que aconteceu, não vou citar nomes, não vou citar local, porque eu não quero expor ninguém aqui. Há alguns anos atrás, quando eu ainda não tinha carro, eu ainda não conseguia sair do carro sozinha, precisava de ajuda e tal, eu estava em um local que só tinha uma vaga para deficiente na cidade inteira, só tinha uma vaga. Que depois de muito voltar, a gente conseguiu essa vaga lá. Meu pai chegou para parar comigo lá e tinha um carro parado, o carro não estava adesivado, tinha ninguém dentro e o proprietário do carro estava dentro de uma loja que ele enfrente essa vaga. Minha mãe foi e pediu para ele se ele poderia tirar o carro, né, para a gente parar ali. E ele, quando essa mesma coisa, ele falou que não ia tirar, ficou na loja ainda mais um tempo, só saiu de lá quando ele terminou de fazer o que ele tinha para fazer. saiu cantando pneu, xingando também, super grosso, meio educado, enfim. Aí, depois que ele saiu, a gente foi, parou e fez o que tinha que fazer. Passado alguns anos, essa pessoa sofreu um acidente e ficou paraplégico. Hoje em dia, eu não sei qual é a situação, não sei o que aconteceu, eu sei que ele passou por isso, essa pessoa passou por isso. Então, assim, todo mundo está sujeito, né. Desejo para ele, no fundo do meu coração, que ele nunca precisa passar por uma situação dessa, porque realmente é constrangedora, sabe. Ainda mais quando você está no início da lesão, enfim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu vejo uma pessoa parada lá, eu vou brigar, vou pedir para a pessoa sair mesmo. Vou chamar a polícia, se tiver que chamar. Hoje em dia, isso não me abala mais. Mas no começo da lesão, principalmente, você ainda está muito mexido, sabe. Você ainda está meio que inconformado de ter que brigar por coisinhas bestas como essa. Então, gente, não custa nada, não custa nada. Você ajudar a polícia a fiscalizar, não existe fiscalização suficiente. Então, se você vê um carro parado nessas vagas para idoso ou para deficiente, pessoas que não necessitam, chega, pede para a pessoa sair, explica por que ela não pode estar ali. E se isso acontecer com você, se você, de repente, parou ali e alguém chegar e pedir para você sair, leve numa boa, sabe. Fala, desculpa, realmente, eu parei onde eu não podia. Desculpa, sai e parei em outro lugar, sabe. Isso não custa nada. Hoje em dia, a gente vive um momento muito difícil na nossa sociedade, devido aos problemas no governo que a gente tem. Então, assim, todo mundo acabou sendo atingido com essa crise econômica. E a gente vive, realmente, tempos difíceis, assim. Então, vamos parar um pouquinho para pensar também. Está chegando a época das eleições. Vamos parar para analisar os nossos candidatos. Vamos ver as atitudes que esses candidatos têm fora da época de eleição. Se eles são pessoas que honram com as leis. Se são pessoas que realmente vivem o que eles prometem durante a campanha. Todo mundo, hoje em dia, tem rede social. Vamos dar uma olhadinha nas redes sociais, nas coisas antigas dessa pessoa. Vamos analisar se a pessoa tem um conhecimento mínimo em gestão pública, tem um conhecimento mínimo em economia, sabe. Isso é realmente importante, gente. A gente não pode eleger qualquer pessoa. A gente não pode votar em qualquer pessoa por amizade, ou porque alguém pediu para você votar, ou porque você precisa de alguma coisa que essa pessoa futuramente possa te dar. Não, a gente tem que se unir nesse momento, pensar na sociedade em geral. Então, vamos parar para refletir. Vamos ser exemplo para as nossas crianças. Tudo que a gente faz, as crianças observam. Então, as crianças de hoje em dia são... A gente é reflexo do que essas crianças serão no futuro. Então, vamos ser exemplo, sabe. Vamos parar de cometer corrupções pequenas que a gente comete no nosso dia a dia, que todo mundo comete. Tipo, mentir, enganar, tentar esconder alguma coisa, parar em um lugar que não pode. Essas coisinhas mínimas que acontecem no dia a dia, que são pequenas corrupções. Porque se a gente quer uma mudança, essa mudança tem que começar da gente. A gente reclama, a gente quer mudança. E claro, a gente tem todo o direito. Só que a gente tem que fazer o nosso papel nessa hora. Então, assim, hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Foi uma espécie de desabafo mesmo. Eu queria compartilhar com vocês. A situação não aconteceu uma vez só. Isso sempre acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o meu namorado de ter que brigar, sabe, por vaga. Já aconteceu com outros cadeirantes que eu conheço. Uma uma vez quase foi agredida. Só não foi agredida porque as pessoas que estavam próximas não deixaram. Então, assim, eu acho um absurdo hoje em dia a gente ter que ter uma lei. Ter que multar uma pessoa porque ela parou nesse local. É inaceitável. Então, vamos começar a mudar. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai precisar dessa vaga. Todo mundo um dia vai precisar de um atendimento preferencial. Então, vamos nos colocar no lugar das pessoas. Eu não estou aqui para ser exemplo para ninguém. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu também cometo essas pequenas corrupções. Só que eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, se a gente quer uma mudança, tem que começar da gente. Então, vamos tentar nos policiar, sabe, nessas coisinhas do dia a dia. E realmente vamos à luta, sabe, por essa mudança. Vamos fazer a nossa parte para a gente poder cobrar com consciência. e ser exemplo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Tá? Bom, hoje era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês me entendam. Quero que vocês me ajudem nessa fiscalização. Quero que vocês contem para mim as experiências que vocês têm. Se vocês têm algumas dúvidas, se vocês não concordam com alguma coisa que eu falei, também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Me ajuda a divulgar esse vídeo, porque eu acho que é importante a gente parar um pouquinho para pensar nessas coisas. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui no final para vocês. E é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus. E espero mesmo, de coração, que esse vídeo ajude você a mudar alguma coisinha do seu dia a dia. Vamos pensar assim, durante uma semana eu vou mudar pelo menos uma atitude minha. Eu acho que isso vai ser importante para todos nós. Um super beijo e obrigada por assistir. Um super beijo e obrigada por assistir.